Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Nintendo Hype. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da série Será que Vale a Pena? Hoje a gente vai falar sobre o PS4. A gente já tem vídeo falando do Xbox One e dessa vez chegou a hora de falar do Playstation 4. O Playstation 4 chegou em 2013 pra bater de frente com o Xbox One e também com o Wii U. A gente tem ele em três versões, que é o PS4 Fat, o PS4 Slim e também o PS4 Pro. Fora as variações de versão de colecionador e tudo mais. O PS4 tem alguns diferenciais que seus concorrentes não têm, como o caso do Touchpad aqui no controle e também dessa luz. No início o PS4 recebeu muitas críticas por conta do superaquecimento, que logo foi corrigido pela Sony. A minha versão é a versão Slim e eu posso falar que até hoje eu não tive nenhum tipo de problema. Isso me faz lembrar do lançamento de Rocket League que tava superaquecendo o Playstation 4. O bichão tava quase voando, parecia uma turbina de avião. Jogo exclusivo para o PS4 é o que não falta, mas se for pra eu recomendar dois jogos, eu recomendaria aí Horizon Zero Dawn, que eu sei que atualmente saiu também pra PC. Então, se for pra eu recomendar uma espécie para a escuridão. E se for cuidado com o que você traz para a luz. Mesmo se você procurou o que você está fazendo, como você sabe que a luz não vai voltar? Outcaste! Você veio de nada. Você morrerá de nada. E Homem-Aranha. E Homem-Aranha. Eu tenho que tomar cuidado quando eu falo de pontos negativos, porque tem muita gente, muito fanboy, que não consegue ouvir a opinião de outras pessoas. Então, eu vou falar pra vocês de algo que eu não gosto no PS4. Uma das coisas é a rede. A PSN, ela melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda cai demais. Eu tenho o Xbox One aqui, e o Xbox One não é perfeito, longe disso. Eu até tenho uma preferência maior pelo Playstation. Porém, eu tenho que aceitar que a Live é bem melhor do que a PSN. Outra coisa que a gente pode considerar como negativo aí, é o preço do console, que em pleno 2020 ainda não caiu muito de preço. É algo negativo para as pessoas que querem comprar atualmente. Ainda mais por conta da crise alta do dólar, o PS5 chegando, batendo bem na porta. Outra coisa que me incomoda no PS4 são os jogos que são dados na PSN+. Geralmente, os jogos que são dados pelo Xbox são melhores que os jogos que a gente ganha pela Live no PS4. Isso não é uma regra. É lógico que varia de mês a mês, mas na maioria das vezes o Xbox levou essa. Ponto positivo para o PS4 é esse controle aqui. A bateria dura bastante. Eu não vejo muita função no touchpad, nem nessa luz aqui, mas é um dos controles mais confortáveis que existe. Para jogar jogos de esporte é excelente. Eu gosto de jogar de vez em quando meu fifinha e eu vou falar para vocês que odeio jogar futebol no controle do Xbox. Porém, eu já prefiro o controle do Xbox para jogar jogos de tiro. Não que eu não goste desse camarada aqui para jogar jogos de tiro. É simplesmente uma preferência. Além do mais, esse controlinho aqui, com o adaptador da HPT2, a gente consegue jogar com ele no Switch. E aproveitando, se vocês quiserem comprar adaptadores e controles da HPT2 para jogar no Switch, dá uma conferida aí na Cogumelo Shop. Tem um cupom bacana para vocês ganharem aí, desconto na sua compra e ajudar aqui o canal. Eu disse no vídeo do Xbox One que uma das coisas que eu mais odeio no console é o fato de que você não consegue jogar os jogos no período de atualização. Você não consegue nem sequer entrar na Dash do Xbox One quando ele está para atualizar. Já no PS4, isso é possível. A gente consegue entrar na Dash, a gente consegue jogar os jogos sem atualização. É lógico que se for um jogo que precisa jogar online, você vai ter que atualizar para depois jogar. Mas jogos single players, a gente consegue jogar numa boa, enquanto a atualização está rodando em segundo plano. Aí fica a dúvida, será que em 2020 vale a pena comprar um PS4? Eu vou falar para vocês que vale a pena sim. Mas uma dica que eu daria é guardar uma graninha e pegar o PS5. Porque pelo menos você já vai começar já na nova geração. E se você está nessa dúvida hoje, em 2020, você teve desde o 2003 até hoje para comprar o console. Se hoje você está pensando em pegar o PS4, espera mais um pouco para pegar o PS5. Até mesmo porque já foi confirmado a retrocompatibilidade dos jogos de PS4 com o PS5. Então você não vai perder a biblioteca do console passado. Para quem não conhece essa série Vale a Pena, onde a gente comenta vários consoles e discute um pouquinho se vale a pena ou não ter nos tempos atuais, eu vou deixar para vocês uma playlist aí com vários vídeos de vários consoles diferentes onde a gente bateu um papo legal falando desses consoles. Então pessoal, é isso aí. Eu sou o Lukita, é esse o Nintendo Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu!